Olá, gente! Nós vamos para a nossa primeira aula de Língua Portuguesa do terceiro trimestre. Vamos lá prestar bastante atenção, tá bom? E o assunto de hoje será a letra K, W e Y, tá bom? A gente vai ver direitinho essas três letrinhas para vocês entenderem como usamos ela, como utilizamos ela no nosso vocabulário. Para iniciar, a gente vai ver essa historinha que vocês vão ler comigo, tá bom? E aqui, depois dessa historinha, a gente vai ver direitinho a função e o uso do K, W, Y, tá bom? Vamos lá! E o Urikara e o Wilson são grandes amigos e gostam de fazer passeios em grupo. Eles resolveram que no domingo iriam à praia e à tarde ao shopping. Quando chegaram à praia, fizeram um pequeno lanche, beberam suco, comeram batata frita com ketchup e foram passear no windsurf do Sr. William. Então, aqui está contando resumidamente como foi o dia de domingo desses três grandes amigos, que é Yuri, Karina e o Wilson, tá bom? Agora, vamos algumas perguntinhas para ver se vocês prestaram realmente atenção no texto que nós lemos, hein? Vamos lá! Escreva os nomes das pessoas que aparecem no texto. Então, quando a gente voltar lá no texto, a gente pode ver Yuri, Karina, Wilson e como é o nome dos pais que foram o Sr. William com sua esposa, Yara. Então, o nome das pessoas que aparecem na história são Yuri, Karina, Wilson, Sr. William e Yara. O que as crianças comeram quando chegaram na praia? Eles comeram batata frita com ketchup. De que as crianças brincaram? De windsurf e kart. Separe as palavras abaixo e registre quantas sílabas há em cada palavra. Então, aqui eu coloquei duas palavras para vocês poderem separar. Yaki Soba e Karina. E aí, como é que nós fazemos para separar essas sílabas? Normalmente, eu falei para vocês para a gente contar, não é? Ou então, ver como é que faz a questão do som da palavra, não é isso? Que a gente pode palma. Y-A-K-I-S-O-B-A. Então, à medida que a gente faz isso, às vezes a gente consegue identificar com maior facilidade quantas sílabas tem. Se a gente for dividir Yaki Soba, mas, poxa, tem um Y aqui. E como é que a gente vai fazer para dividir e separar as sílabas com esse Y aqui? Observe bem como é que vai ficar. Y-A-K-I-S-O-B-A. O Y e o A vão ficar juntos, eles dois juntos, vão formar uma sílaba. Y-A-K-I-S-O-B-A. Então, aqui nós temos quatro sílabas. E aqui nós temos Karina, o nome Karina. Mas, tia, aqui tem um K na frente. A mesma coisa que aconteceu com Yaki Soba. Nós separamos K, o K e o A juntos, formam uma sílaba. Karina. Então, nós temos aqui três sílabas. Tá bom? Damos assim a roupa. E assim a gente entra no nosso assunto. Às vezes, durante o nosso dia a dia, nós escutamos várias palavras. Como que o Y, às vezes a gente tem um amiguinho que pode se chamar, uma amiguinha que pode se chamar Karina, Yasmin ou Kelly e Yara. Às vezes, a gente vê rua Washington, cidade de Washington, não sei. Às vezes, mãe, por favor, eu quero ketchup pra botar na pizza. E também tem gente que gosta de Yaki Soba. Então, essas aqui são palavras que às vezes nós usamos no nosso dia a dia. Mas nós podemos observar que tem letras que a gente usa assim o E. Mas não são as letras que a gente utiliza assim com maior frequência. Que é o caso do K, do Y e do W. Tá bom? E agora a gente vai ver sobre isso. Essas três letrinhas é o que nós chamamos de letrinhas estrangeiras. Que nós utilizamos mais em palavras como nome, em palavras que não têm origem brasileira. Vamos usar isso aqui. Então, aqui. As letras K, W e Y são usadas em casos especiais. Essas letras são empregadas em nomes de pessoas e de lugares, em palavras estrangeiras e em abreviaturas e siglas. Então, assim, uma coisa é nós falarmos casa. Casa, todas as letras é algo que a gente utiliza assim, normal, não é verdade? O C, o A, o S e o A. Agora, assim, quando nós trabalhamos com a questão do K, do W e Y, são mais empregadas, tá bom? Em nomes de pessoas, de lugares, tá bom? E em palavras estrangeiras, tá bom? Não é de nacionalidade mesmo, sim, brasileira, tá bom? Claro que no nosso alfabeto, entre essas três palavras, vocês lembram disso, não lembram? No nosso alfabeto aqui, ó, depois do J vem o K, tá bom? Depois do V vem o W e depois do X vem o Y. Então, no nosso alfabeto, nós trabalhamos com essas três letrinhas, tá bom? O caso do Y, ele tem o mesmo som da letra I. Então, assim, quando o Y está empregado em uma palavra, ele tem o som de I quando a gente fala. Então, ele tem o som de vogal, tá bom? E é o caso de Iago. Nós falamos Iago, mas se escreve com Y. É o caso de Iacute. Nós falamos com Iacute. Tem o som de I, mas se escreve com Y. Iara, ou Y também. Iuri, né? Então, tem o som de I, mas se escreve com Y. O K tem o mesmo som da letra C ou de Q. Portanto, tem o som de consoante. Então, quando o K, eles têm empregado em uma palavra, ele vai ter mais o som do C ou Q. Então, ele tem mais o som de consoante. Por exemplo, Kuat, que é o nome de um país. Olhe e preste bastante atenção. Aqui nós vamos, o som do K. Então, ele tem o som do quê? K. Então, a gente vê o som do K sendo empregado nisso aí, tá bom? Kátia. Quando nós falamos Kátia, parece até que é com C, não é isso? Mas é o K, o Kátia. Kiwi. Parece que é o Q, o I, na verdade, mas é com K. Então, vocês precisam estar atentos nessa questão da diferença do som de quando nós escutamos, da forma que nós falamos e de como é escrito. Que nem sempre, a forma que vamos falar é a forma que a palavra é escrita, tá bom? O W pode ter o som de V ou o som de U, tá bom? Preste atenção, por exemplo, nessas palavras. Nós temos o L, então. Então, o E tem o som de U. Mas já Vanderlei é com W também, mas a pronúncia, o som da palavra é com V. Ó, Vanderlei. E já Wendel se escreve com W, mas o som é de U, Wendel. Então, vou repetir. Muitas vezes falamos uma palavra e ela tem um som, mas na escrita, na hora lá de você lá escrever no seu caderninho, é com outra letra que se coloca. Então, fiquem bastante espertos para vocês não escreverem errado, tá bom? Agora, vamos lá para uma pequena atividade para ver se vocês conseguiram compreender essa questão do K, W, Y. Então, vamos lá. Complete as palavras com as letras K, W, Y. Aqui nós temos três palavrinhas que vocês aí em casa vão estar completando. Aqui nós temos alter. Dá para botar com K, Kalter? Não existe essa palavra, né? Mas, se eu botar o W, fica Walter. Então, aqui, para completar essa palavra, nós usamos o quê? O W, Walter. Tem som de V na sílaba. Ó, Walter. Mas, se escreve com W. Aqui nós temos Ásia. Se a gente colocar o K, fica Cássia. O Cássia tem o som de, a gente pronuncia com o som de C, mas nós escrevemos com o K. Então, é Cássia. An, colocando o K, fica Can. Existe essa palavra? Não, né? Colocando o W, fica o An. Ou Van, também não existe, né? Mas, se eu colocar o Y, fica Iã. Então, Iã. É a forma que a gente pode completar essa palavra. E aqui tem Iwi. A gente, essa daí, vocês dizem, é fácil, essa daí. Com que letra nós completamos aqui? Exatamente. Com K. E aí, nós formamos Kiwi. Aquela fruta deliciosa que a gente ama. Um arraso. Então, aqui nós temos Walter, Cássia, Iã e Kiwi. Tá vendo que é fácil vocês empregarem as letrinhas nas palavras de forma correta? Pode ser. É só vocês ficarem bastante atento, tá bom? E é isso. A nossa aula de hoje vai chegando ao fim, tá bom? Hoje nós vimos sobre o K, o W e o Y. É um assunto bastante fácil, tá bom? Que vocês vão aperfeiçoando à medida que vocês vão conhecendo as palavras. E vocês vão escrevendo e empregando essas três letrinhas nas palavras que vocês vão usando, tá bom? Então, é isso. Então, aqui foram algumas das referências que eu utilizei, tá bom? O livro que eu me basei, esse daqui, da coleção Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa pro primeiro ano. E é isso aí. Até a próxima aula, tá bom? Beijão para todos vocês. Tchau!